Eu acho que vocês ainda lembram que um tempo atrás, um mês, um mês e pouco atrás, nós fizemos um airdrop de NFT da Satoshi Versi e que ele demorou um pouco, mas ele caiu na nossa carteira normalmente, vou já mostrar pra vocês. Eles estão agora com outro airdrop de outro NFT muito bonito, por sinal, que nós temos até o dia 4 de julho para se inscrever na plataforma e eles disseram que até o dia 15 de julho eles vão estar distribuindo na nossa carteira. É um airdrop bem interessante, bem bonito, um NFT bem bacana que você vai estar recebendo, ganhando gratuitamente sem taxa de gás. Daqui a pouco, depois da vinheta, eu mostro pra falar pra vocês e mostrar como você se inscreve e ganha esse NFT. Voltamos já já. Bem-vindos, pessoal, ao nosso canal. Mais um vídeo aqui sobre NFT. Nosso canal é que nós procuramos sempre trazer projetos de NFT e airdrops de criptomoedas de forma gratuita, sem pagar nem taxa de gás. Então, tentado manter dessa forma o nosso canal, pra que vocês possam ganhar NFTs, ganhar criptomoedas, sem pagar nada por isso. E hoje estamos trazendo mais um projeto. Então, eu vou mostrar pra você, pra eu continuar esse vídeo, ó, já deixa aí embaixo o seu like, seu like aí nesse vídeo, no nosso canal, muito importante pra gente. E se você não é inscrito, ó, já se inscreve. Tá perdendo muita coisa aqui. E corre lá no nosso grupo do Telegram e se inscreve também. Muitos projetos que eu tenho trazido aqui, tá indo primeiro para o Telegram. Às vezes não dá nem tempo trazer aqui no canal alguns projetos que são muito rápidos. Então, vai lá, pessoal. Lá é super maravilhoso, é super animado e estão atualizando direto com projetos cada vez mais novo, tá bom? Então, se inscreve lá no nosso grupo. Então, o projeto de hoje é da Satoshi Verse. Nós já fizemos um, vou já mostrar pra você. Nós recebemos nossa carteira. E agora tem mais um NFT que eles vão distribuir até o dia 15 de junho. Corre, que só tem um até o dia 4 de julho pra você fazer. Vamos lá, então. Então, o NFT que a gente vai ganhar é esse aqui, esse NFT 3D aqui. Tá girando aqui. Então, receba esse Free Satoshi Trading Card NFT. Por favor, siga as instruções abaixo. Então, o NFT 3D que vamos estar recebendo é esse aqui, olha só. Muito interessante esse NFT. E o que nós ganhamos já da outra vez foi este aqui, olha só. Fizemos e caiu normalmente na nossa carteira esse outro NFT 3D aqui. Ele também é 3D, vou dar um play aqui pra gente só ver, olha só, esse NFT 3D que nós ganhamos da outra vez. Todos nós que fizemos aí, ganhamos esse NFT aí na nossa carteira. E agora temos esse outro aqui, que nós vamos estar preenchendo esse formulário. Cadê? Ele sumiu daqui, deixa eu atualizar aqui a página. Temos esse outro NFT 3D que eles vão estar distribuindo pra gente. Esse NFT aqui, bem bonito também. O que é que eles pedem? Seguir Satoshi Verso no Twitter. Vamos seguir, a gente já segue do outro airdrop que a gente fez. Mas vamos só confirmar aqui. Olha só, já estamos seguindo o Satoshi Verso. Ele pede pra... É... Colocar o nosso Twitter aqui. Vamos lá, vamos no Twitter novamente. Ele pede o nosso Twitter aqui. Então, por exemplo, é o Twitter, o meu então, do Profile aqui. Meu nome de usuário do Twitter. Meu esse aqui. Quase que não sai, quase que eu não falo, esqueci. Então, aqui, o meu ID do Twitter. Colocar aqui o meu e-mail. E colocar a minha carteira da Ethereum, que eles pagam lá na carteira da Ethereum. Como foi pago aqui, olha só. Então, vou pegar aqui o meu... A minha carteira da Ethereum. E levar pra lá. Vou aproveitar pra pegar essa conta de NFT aqui. Pegar aqui a conta da Ethereum. Vocês sabem que aqui, tanto faz eu clicar na Ethereum como qualquer uma. O endereço sempre vai ser o mesmo, né? Então, clicar aqui, copiar o endereço e trazer pra cá. Aí, deixa eu ver que ele pede mais aqui, ó. Aceitar aqui os termos. E ele fala aqui que uma vez submetido a esse formulário, você receberá o e-mail de confirmação, né? De que realmente foi submetida corretamente. Se você não receber esse e-mail até 24 horas, por favor, volte aqui e faça novamente. Tá? Então, já coloquei todos os passos. Segui. Coloquei o meu e-mail. Coloquei o meu Twitter, meu e-mail. Minha carteira da Ethereum. E ele fala que esse será um NFT da Polygon. Mas ele não será visualizado não na sua carteira nativa de NFT. É igual o outro. Ele vai jogar lá na rede da Polygon. Ele pede carteira da Ethereum. Ele joga lá e a gente visualiza na rede da Polygon, lá na OpenSea. E aí, depois de fazer isso aqui, por favor, submeta esse formulário. Clicando aqui, aceitando os termos e eu coloco aqui em Submit. Vou clicar aqui em Submit e vamos aguardar a submissão. Opa! Não deu, não deu. O que foi que houve? Ah, não válido. O meu e-mail não válido. Ah, ok. Tem que ser o e-mail de e-mail. Muito bom. Muito bem que deu erro, né? Não passou. É que eu tinha esquecido que esses NFTs da Satoshi Vest tem que ser o e-mail do Gmail. Tá bom? Então, você viu que eu coloquei um do Yahoo, não passou. De e-mail já deu ok. Agora sim, ó, abertou o botão Submit. Vamos clicar aqui e vamos aguardar ver o que ele vai dizer. Pronto, sucesso. Cheque a sua caixa de entrada lá no e-mail. Eles falam que tem até 24 horas para chegar a mensagem, né? Mas, olha só, deu nem tempo de terminar de falar. Já chegou aqui, ó. Satoshi Vest, submissão. Por favor, parabéns você submeteu com sucesso ao NFT e tal. Então, pronto. Acabou de chegar. Demorou 24 horas não. Demorou nem 24 segundos, na verdade. Né? Então, tudo certo. Estamos habilitados, então. Só esperar pagar a nossa carteira lá no dia 15, ó. Vou mostrar para você aqui aquele fala-data, ó. O formulário vai estar disponível até o dia 4 de julho. E o NFT será enviado até o dia 15 de julho de 2022. É só aguardar o NFT cair lá na nossa carteira lá da OpenSea. Então, mais um NFT aqui, grátis, sem taxa de gás, como a gente tem mantido aqui no nosso canal. E voltamos logo mais com mais um vídeo com mais novidades aqui no canal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho